Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer uma tag pra vocês bem especial. A tag se chama Falando do Meu Canal, tá bom? Só algumas perguntinhas que eu vou responder pra vocês e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, gente, já se inscreve aí no canal, tá bom? Deixe seu like e vamos pra pergunta. Pergunta número 1. Qual o nome do seu canal e como surgiu esse nome? Pra quem tá aí inscrito há algum tempo, o nome do meu canal era Fanática das Comprinhas. Porém, recentemente eu troquei e coloquei meu nome mesmo, que é Julia Borelli, como vocês estão vendo aí no meu canal. Por quê, gente? Porque às vezes a pessoa podia clicar lá, se inscrever lá e ela achar que só tem comprinhas. E não, meu canal tem um pouco de tudo, gente. Como vocês sempre estão vendo aí, tem um pouco de tudo no canal, né? Pergunta número 2. Quanto tempo você tem o seu canal? Bom, gente, eu tenho meu canal desde 2016, eu acho, se não me engano. Não, 2017. Eu acho que foi no começo de 2017, se não me engano. Acho que foi em janeiro, fevereiro. Mas eu acho que alguns vídeos eu tinha postado, eu tinha esquecido o canal. Aí, depois de 2017 que eu comecei a pegar firme mesmo. Pergunta número 3. Como tudo começou, por que você decidiu fazer o canal? Tudo começou, gente, quando eu comecei a fazer enxoval, né? Porque eu sempre quis ter um canal. Desde quando eu era bem mais nova, eu sempre assistia algumas youtubers e eu sempre falava Queria ter um canal, queria ter um canal. Até que a minha irmã fez um canal pra ela e eu ajudava ela a fazer o canal, só que ela só postou 3 vídeos e depois ela desistiu. Aí eu falei assim, ah, um dia eu vou ter. Mas eu nunca ia porque, sabe, aquele pensamento que a gente pensa assim, ah, eu não tenho nada pra mostrar ainda, o que eu vou mostrar no vídeo? Só que tudo é criatividade, né, gente? Mas eu fiquei perdendo tempo nesse pensamento e fiquei perdendo tempo, perdendo tempo, até que eu fui e em 2017, quando eu comecei a enxoval, eu falei, não, vou gravar. Comecei a fazer o vídeo de enxoval. Aí eu fui fazendo, aí eu fui gravando, todas as coisas que eu comprava e tudo mais. E foi aí que começou. Pergunta número 4. O que mudou no seu dia a dia depois do canal? O que mudou, gente? Foi muita coisa, né? Porque, por exemplo, eu tô de férias ainda do trabalho, trabalho em escola, então as aulas só voltam dia 6 de fevereiro. Mas eu volto dia 1 de fevereiro, né? Então eu tô de férias desde a metade de dezembro, né? Então eu fiquei em casa esses dias e tal, às vezes eu ia lá na casa da minha avó. Mas, assim, só aqui em casa eu sempre tava me dedicando ao canal, entendeu? Sempre tava bolando ideia, sempre pegando alguma coisa, alguma tag diferente pra poder tá fazendo, tá fazendo. E aí mudou muita coisa, entendeu, gente? Porque, assim, só nas férias eu fiquei só me dedicando pra isso, entendeu? Eu fiquei me dedicando bastante pra isso e, tipo, sério quando você se dedica, assim, a ponto de falar não, não é possível que não vai dar certo, porque eu tô dando o meu melhor, sabe? E, tipo, quando eu volto e no tempo que eu tava trabalhando, assim, que tava tendo aula, né, que eu não tava de férias, eu também, eu chegava do serviço e já fazia o vídeo e colocava e, tipo, era uma correria danada, mas conseguia fazer. Tem até vídeos meus que eu falo que eu tô no horário de almoço, que eu vim correndo só pra fazer o vídeo e depois voltar, porque eu trabalho aqui perto de casa, né? Pertinho, pertinho. Pergunta número 5. Em que momento você se dedica mais para o seu canal? Eu dedico mais, gente. Quando eu tô em casa, né? E eu me dedico mais, assim, no tempo quando eu volto do trabalho. Por enquanto eu tô de férias, eu tô me dedicando o dia inteiro, né? Mas, tirando isso, gente, eu me dedico quando eu volto do trabalho, porque aí eu fico mais livre, então eu faço as coisas. Pergunta número 6. Quando você criou o seu canal? Você recebeu mais apoio ou você recebeu mais críticas? Gente, pra falar a verdade, eu não recebi nenhuma crítica, assim, né? Na minha cara, né? Não sei se eles falaram por trás. Mas, assim, na minha frente eu não recebi, assim, crítica, entendeu? Mas tem aqueles que dão risada e, tipo assim, achar graça, né? Mas, assim, eu, sinceramente, desde que eu não comecei, eu sabia que ia ter essas coisas. Eu sabia que ia ter pessoas que iam dar risada e tudo. Meu cabelo tá um fuá, gente, porque o ventilador tá ligado. Porque tá um calor aqui, né? Gente, eu falo demais. E daí, tá muito calor. Pergunta número 7. Qual o conteúdo do seu canal? Essa pergunta, gente, é uma pergunta que eu fiquei pensando pra responder. Por quê? O conteúdo do meu canal tem um pouquinho de tudo, né? Tem o meu choval, tem as comprinhas que eu faço, tem o vlog, tem coisinhas que eu ensino vocês a fazer, que nem eu mostrei aí. Meu, muita coisa. Então, tipo assim, o que eu pensei? O meu conteúdo do meu canal vai ser um pouco de tudo, entendeu? É um pouco de tudo comigo e tudo que eu tiver legal pra passar, eu vou passar, entendeu? E é isso. Pergunta número 8. Qual editor você usa? Bom, gente, eu uso o editor Movebanker, que é o mais simples que tem, porque eu não sei mexer nos outros e os outros também pagam. Então, tipo, eu não tenho dinheiro pra ficar pagando e nem cartão. Porque tem alguns que é até baratinho, mas tem que ter o cartão de crédito. E eu não tenho cartão de crédito, gente. Então é complicado, então eu não consigo comprar. Mas eu tenho vontade de comprar um profissional pra poder me qualificar, assim, né? Nessas edição e tudo mais. Porque eu só tenho o básico do básico do básico, sabe, gente? E, tipo assim, aquela vinheta minha que eu coloco digitando Julia Borelli e apertando pra buscar, aquela vinheta eu fiz no Movebanker, mas me deu um trabalho pra fazer aquilo, gente. Me deu um trabalho enorme, sabe? Mas eu consegui fazer. Pergunta número 9. Como você se prepara para gravar? Eu sempre faço um roteiro, que nem esse daqui que eu fiz pra vocês. Com as perguntas, se eu for responder as perguntas, faço o que que eu vou fazer. Ah, eu vou pôr os preços, eu vou falar os preços, eu vou falar onde eu comprei, vou falar... Por exemplo, entendeu? Tudo depende do vídeo. Outra coisa que é muito importante também, quando a gente tá gravando, quem tem câmera, tem que tá com a câmera totalmente carregada e quem tem celular também. Porque, às vezes, você tá gravando e o celular tá na metade. Quando você vai ver, acabou a bateria e você não consegue mostrar o resto. Então, tipo, eu me preparo nisso também. Me preparo em todos esses detalhes. Porque não adianta você só se preparar para o vídeo e esquecer dos detalhes, porque senão você acaba perdendo o dia. Como já aconteceu comigo algumas vezes, que eu fui gravar, aí acabou a bateria. Então, eu perdi tempo, perdi, entendeu? Eu tive que tirar todas as coisas que eu tinha arrumado. E é isso, gente. Pergunta número 10. Na hora de gravar, você fica nervosa? Eu confesso pra vocês que eu fico um pouco, né? Mas, assim, quando eu tô sozinha, eu me desenvolvo mais. Por exemplo, hoje eu tô sozinha em casa, né? O pessoal foi pra casa da minha avó. Então, eu tô de boa. Então, eu tô falando de boa aqui no vídeo. Só que quando tem alguém aqui em casa, quando o pessoal tá ali na sala, ou a minha irmã tá aqui no quarto, porque a gente tem um quarto junta, aí eu fico meio assim, sabe? Aí eu fico assim, falando baixo. Fico, tipo... Aí eu fico com vergonha, sabe? Mas é normal, gente. Então, tipo, isso daí tem que ser trabalhado também, porque no dia que eu fiz o vlog lá de Cananeia, eu ficava falando à frente de todo mundo, assim, né? Aí, tipo, lá eu perdi um pouco a vergonha, mas é meio confusinho, assim. Mas é de boa, gente, sabe? Você vai desenvolvendo depois. E eu só sei falar desenvolvendo na vida, né? Pergunta número 11. Como você lida com os comentários negativos? Olha, gente, pra falar a verdade, até agora eu não recebi nenhum comentário, assim, bem negativo, sabe? A maioria das vezes são pessoas que estão sempre me dando dicas. Por exemplo, muitas pessoas mandam nos comentários dos meus vídeos, eu falo muito baixo. Isso é verdade, gente. Eu confesso pra vocês que eu falo um pouco... Eu falo baixo e pior, porque como grava no celular, então eu acho que é meio complicado pra poder pegar a voz, né? Mas eu não sei, às vezes o áudio sai mais baixo do que o esperado, sabe? E eu tento aumentar lá no editor e, mesmo assim, não resolve nada. E tem gente que fala que eu tenho que pôr fã de ouvido pra me ouvir, gente. Eu peço até desculpa pra vocês. Eu peço desculpa de verdade, gente, porque eu tô tentando melhorar esse áudio. Eu espero que esse vídeo tenha saído, assim, com a voz, né, mais alta. Eu tô valendo de tudo pra gritar aqui pra vocês ouvirem, tá bom, gente? Então eu tô muito feliz, eu agradeço todas essas pessoas que estão aí me dando dicas, que o áudio tá baixo, que tá falando que tá gostando do vídeo. Um beijo pra todos vocês, tá bom, gente? Eu tenho muito prazer, assim, de ter vocês aqui acompanhando o canal, tá bom? Eu tô muito feliz. E os comentários negativos até agora não apareceu. E quando aparecer, eu não sei qual vai ser a minha reação, porque a gente até pode falar, ah, eu não vou ligar. Mas, assim, a gente é ser humano, então eu não sei, entendeu, gente? Então, se acontecer de ter algum comentário negativo, eu não sei, gente, o que eu vou fazer. Pergunta número 12. Quando você termina de gravar, você se sente satisfeita? Bom, gente, alguns vídeos eu me sinto satisfeita. Alguns eu falo, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Porque, gente, é muito, assim, relativo, sabe? Tem vídeos que você faz que tá uma maravilha. Agora tem vídeo que parece que deu tudo errado, sabe? E daí, quando você vai editar, você vê um monte de coisa desnecessária no vídeo, tipo, sabe? Assim, porque quando a gente tá aqui desse lado, a gente vai falando, falando, falando. Quando a gente põe no editor, que a gente vê o tanto de coisa que a gente falou, vê que não tem necessidade de tanta coisa que a gente falou. Então, a gente tem que cortar muita coisa, sabe? Mas é isso. Então, tipo assim, tem vezes que eu fico satisfeita e às vezes não. Pergunta número 13. Já pensou em desistir do canal? Eu já falei que eu já pensei em desistir, mas, assim, não compensa, sabe? Porque se você desistir, como é uma coisa que você quer muito, você pode até desistir hoje. Mas depois você vai querer voltar. Aí você vai voltar e você vai ver quanto tempo que você perdeu. Então você vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu acho, assim, que você tá aqui, você tem que ir, pronto, e vai pra frente, entendeu? Vai, se não der, faz dar, entendeu? É assim, gente. Pergunta número 14. Você bebe muita água quando você tá gravando? Quando eu tô gravando, eu não bebo muita água. Mas quando eu paro, eu bebo bastante, gente. Eu bebo bastante água. E que nem... É muito relativo também. Às vezes tá um calor da bexiga e às vezes tá frio. Então, tipo, eu sinto mais sede no calor. Tem vezes que do frio eu não preciso tomar tanta... Eu não preciso, não, gente. A gente precisa. Mas assim, porque eu não fico com... Fico com vontade, entendeu? Mas é bem isso. E a pergunta número 15, que na verdade não é uma pergunta, é pra me deixar um recadinho pra quem tá começando agora, como eu também que eu tô começando agora. Então, o recado, gente, é o seguinte. Pra gente chegar onde a gente nunca chegou, sabe? Pra gente chegar numa meta do canal, onde a gente nunca chegou. A gente tem que fazer o que a gente ainda não fez. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, entendeu, gente? Então esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. É o que eu tô tentando fazer no meu canal, alguma coisa diferente. Gente, eu tô respondendo essas tags pra todo mundo me conhecer melhor. Mas eu quero trazer mais coisas diferentes. Inclusive, logo mais eu vou fazer diário do noivado, porque esse ano eu vou noivar. E aí eu vou fazer diário do noivado. E aí todas as coisas legais que eu tiver, eu vou trazer pra vocês, tá bom, gente? Então, não desista se você tem um canal. Se você tem vontade de fazer um canal, se você tá me assistindo agora, você tem vontade de fazer um canal, faz. Nem que for pra mostrar as suas maquiagens, mostrar seus perfumes. Faz, porque é muito legal, gente, ter um canal que você coloca todos os seus momentos ali, sabe? Entendeu, gente? Então, se você tá pensando em desistir também, não desista. Continua, gente. Se não tiver o que passar no vídeo, inventa alguma coisa. Pega alguma coisa na internet, faz alguma coisa diferente. Ou, se não, você pode pegar alguma coisa na internet. E com a sua criatividade mudar algumas coisas, entendeu? Então é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa o like de vocês, tá bom? E compartilha com todos os seus amigos, porque eu também tô começando. Então, tipo assim, eu tô dando dica, mas eu também tô começando. Então, eu queria agradecer a todos. E é isso, gente. Tchau.